Lavar os pés como Jesus fez com seus discípulos, uma das mais belas cerimônias da Semana Santa de São João del Rei, o Lava Pés comoveu centenas de fiéis na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar. O Lava Pés celebra não somente o gesto de Jesus de acolher todos os apóstolos e de dar para eles lições que permaneçam para sempre. Ele criou justamente esse momento do Lava Pés para que os apóstolos aprendessem que nós devemos lavar os pés uns dos outros, devemos lavar os pés sobretudo de quem mais necessita. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus os lembrou das lições que pregou e de sua grande missão, salvar a humanidade. Como os apóstolos eram discípulos e servidores no começo do Evangelho, então Jesus faz esse gesto com cada um deles, incluindo sobretudo as lições de vida que eles deveriam guardar. Então o Lava Pés é uma celebração não somente simbólica, ela é também uma celebração real, porque a gente lembra a delicadeza de Jesus em lavar os pés dos apóstolos para que os apóstolos pudessem também se preparar e ao mesmo tempo lavar os pés uns dos outros e de todos os fiéis que eles iriam encontrar depois da ressurreição. Um ato de humildade e perdão. É o ato mais perfeito de humildade. Alguém que se ajoelha, que se abaixa para lavar os pés de uma pessoa que às vezes até não é próxima, como por exemplo Jesus lavou os pés do traidor, ele deu para o traidor uma oportunidade de arrependimento e ao mesmo tempo uma oportunidade de penitência, mas ele não aceitou no momento. A gente acha que até no final ele certamente deve ter se arrependido, tanto assim que ele fez um ato de violência consigo mesmo. Então é bom a gente lembrar que às vezes nós encontramos seguidores do apóstolo que negou Jesus Cristo, que às vezes no finalzinho da vida eles reconhecem, pedem perdão e Deus atende. Os fiéis marcaram presença e se emocionaram com a tradicional celebração. Eu sou daqui, então eu conheço um pouco, desde pequena eu acompanho as programações da Semana Santa. Para mim é sempre um privilégio, aí eu estive fora durante alguns anos e agora estou voltando a morar aqui, então estou aproveitando novamente para estar presente, para acompanhar, porque tem cerimônias que são únicas aqui. Eu gosto muito de participar da Semana Santa, eu acho linda, eu acho que tem que manter essa tradição. Eu gosto de participar de tudo, acho maravilhosa, por isso que eu venho.